Nem o choro da pequena Lívia faz a Luana, mãe de primeira viagem, desistir de levar a filha para tomar as vacinas obrigatórias do calendário. Ela só vai receber a picadinha que protege contra a febre amarela em junho, quando completar nove meses de vida. Mas a mãe está tranquila porque está seguindo direitinho as recomendações do Ministério da Saúde. Todo mês, né, procuro vir no dia, pra não ter nenhum problema e pra ela ficar protegida, né. Depois dos nove meses de vida, a Lívia estará protegida e não vai mais precisar realizar nenhum reforço da febre amarela. É que o Ministério da Saúde anunciou que a partir de agora, a vacina contra a febre amarela será aplicada em dose única. Reavaliando os novos estudos, nós decidimos adotar a recomendação da OMS para todo mundo que passa a valer no Brasil, que é uma dose única de vacina de febre amarela pra toda a vida. Portanto, quem já tomou alguma dose não precisa mais se vacinar. O Ministério anunciou também que está preparado para realizar o fracionamento das doses em casos de emergência, o que garante que o maior número de pessoas seja vacinada. Isso só deve ocorrer se acontecer casos de epidemia em zonas urbanas do país. Desde o início do ano, já foram notificados 1.987 casos da doença, 586 foram confirmados, 951 descartados e 450 estão em investigação. Estão disponíveis para a população, em abril, 9,5 milhões de doses da vacina. 3,5 milhões foram adquiridos pela Organização Mundial de Saúde e vão ser distribuídas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Outras 6 milhões de doses também estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país e já fazem parte da produção mensal da Fiocruz. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que a epidemia está controlada, mas que o governo continua vigilante, em especial nos locais de maior incidência da doença, e garantiu que não vai faltar vacina para ninguém. Não faltam vacinas. O que nós estamos nos preparando é para a necessidade, por novos resultados de acompanhamento da transmissão da febre amarela, que novas áreas entrem em recomendação. O que nós estamos nos preparando é para a necessidade,